Ô Manel, viste a última dos brasileiros? Vão vender o nosso bolinho de bacalhau lá no Brasil. No Brasil, né? No restaurante Aróbia, eu falo. De português somos nós. O bolinho mais gostoso de Portugal agora no Habibis. Bacalhau, bacalhau e mais bacalhau. Bolinho de bacalhau do Habibis. O bolinho é português. O preço é uma piada. Só 0,95. 95 centavos? É verdade. Não, é bolinho. Não, é bolinho.